Mais uma dica pessoal, olha só, pra você, só pra você, comece a prova com as questões que você tem domínio e aquelas que você mais gosta. Pessoal, não tem como, né? Você gosta mais de português? Então começa pelo português, responde as questões que você tem mais conhecimento, garanta a pontuação. Em seguida, depois que você esgotar todas as questões que você gosta e que você tem domínio, passe pra aquelas questões que você não tem tanto conhecimento, que você não tem tanto domínio. Por quê? Porque ali você vai concentrar todas as energias economizadas no começo da prova. Quando você começa com as questões que você tem conhecimento, você está economizando energia e essa energia será utilizada onde? Na hora que você se deparar com uma questão que você não tem conhecimento. Então, tá aí a dica.